O que é legal na Amazon, que é ultra fino ideia, pede o link, tá aí na descrição, dá uma acessada e uma conferida, quem tá procurando o notebook aí, porque ele tá no valor de R$3.499,00, pra mim tá dando frete grátis, né, não sei de onde você tá vendo esse vídeo, talvez pode ser que esteja pra você também, ou talvez não, mas o legal é que ele é um i5 de décima geração, que já é o processador bem atual, 8GB de RAM e 1TB de armazenamento, quem precisa de muito espaço de armazenamento, é uma opção de notebook bem show de bola, galera, 1TB dá pra você instalar muita coisa, salvar muito vídeo, salvar muita fotografia, e o legal desse ultra fino da Lenovo, é que ele tem também o Dolby Audio, né, que seria um sistema de som aí de mais qualidade, outra coisa boa também é que ele é de 15.6 polegadas de tela, e ele tem teclado numérico, a galera que tava me perguntando sobre notebook aí essa semana, cara, esse é um modelo super bacana, eu já trouxe até mais informações tempos atrás aqui sobre esse modelo de notebook, e tá bem legal pessoal, a gente sabe que os preços têm subido bastante, né, ele é um computador pra quem quer trabalhar, pra quem quer fazer coisas mais pesadas, é, pra estudo, universidade, escola tranquilo, é uma máquina super parruda pra esse tipo de uso, Já tem o Windows 10 também E é um notebook bem bonito, super leve Uma ótima opção para quem está procurando um notebook hoje em dia E na minha opinião Então vale super a pena estar dando uma conferida E 5 décima geração, 8 GB de RAM e 1 TB de armazenamento com o Windows 10 Galera, o link está aí na descrição, dá uma acessada e uma conferida Quem já tiver notebook é o Ultra Fini da iPad Ou se você garantir o seu, deixa aí nos comentários também a sua opinião sobre ele Isso é bem bacana E vocês compartilhando a opinião também Vocês ajudam várias outras pessoas aqui do canal Então dá uma conferida pessoal Uma excelente oportunidade aí Para quem está procurando um notebook mais parrudo Gente, muito obrigado Deixa o like, se inscreve no canal Eu estou sempre trazendo dicas e novidades para vocês Ativa o sininho e se inscreva E o link para você conferir esse notebook está aí na descrição Até o próximo vídeo, valeu!